Eu fui criada em uma família rígida, rigorosa e religiosa. Eu nasci em uma cidadezinha no Paraná. E eu fui criada pela minha avó materna, que é viúva. E pelos meus quatro tios. Na minha casa mora eu, minha avó, minha irmã mais velha e minha irmã mais nova. Ou seja, só tem mulher. A minha avó tem dez netas e um é homem. Minha família só tem mulher. A minha mãe, ela sempre foi aquela mulher que vive correndo atrás de macho. Tanto é que ela perdeu a infância inteira da minha irmã mais nova, porque ela foi morar no interior com um homem lá. Mas enfim, o foco não é a minha família. Eu sempre fui uma criança exemplar. Sempre tirava notas boas. Tipo, nunca fui tirar dez, mas eu também nunca tirei menos de sete. E eu sempre fui muito amiga de outras meninas. Uma pessoa muito legal. Até que um dia eu virei amigo da fulana. Fulana e eu éramos inseparáveis. Até que chegou a pandemia e a gente estava no fim do quinto ano. E aí o tempo passou, a pandemia acabou, a aula voltou 100% presencial. E eu já estava no sétimo ano. E voltei a falar com essa fulana. E ela me disse que ela era bi, que ela bebia e que ela já beijou na boca. Até então eu não sabia nada dessas coisas. Eu era super inocente. E achava meio que nojento uma menina beijando outra. Até porque eu fui criada em uma família rígida, rigorosa e religiosa. Então, ela me apresentou a Beltrana. Que até então não éramos muito amigas. E ela era uma aluna nova. Aí depois, com o tempo, nós fomos virando amigas. E de repente, mega amigas. E eu tinha dois grupinhos. O popular, que era no caso eu, a fulana e a Beltrana. Mais excluídas com as minhas melhores amigas atualmente. Que é a Jennifer, a santa e mais gentil de todas, Sofia. E a outra, Yasmin. Por conta de eu ter dois grupos, um ficou mais excluído. Que no caso foi o segundo grupo. Eu continuava falando com o segundo grupo. Mas não tanto quanto eu falava antes. Mas eu nem percebi isso. O tempo passou e eu comecei a gostar da fulana. Eu contei pra ela. E no começo, ela ficou toda felizinha. Mas depois começou a me tratar mal. E pior, na frente das pessoas. E ela começou a se aproximar da Beltrana. E a gostar dela. E eu fiquei com ciúmes, mas ok. No oitavo ano, com a ajuda da minha prima de outra cidade. Eu comecei a namorar a fulana. E ela me tratava bem. Mas por telefone. Porque pessoalmente, parecia que éramos apenas amigas. Mas eu sempre falava, eu te amo e tal. E ela também. Mas até então, quem sabia do nosso relacionamento? Era eu, a fulana, a minha prima, a Jennifer, a Sofia, a Asmin e a Beltrana. Até então, o resto da turma não sabia e nem podia saber. E a fulana também. Ela queria sigilo. Até que eu resolvi falar pra amiga dela. Pra quê? Em um belo dia, sábado. Eu mostrei um print onde a fulana e a minha prima falavam sobre a fulana tá namorando. Só que a amiga da fulana não sabia que se tratava de mim. E eu fiquei tipo assim. E aí? Ela te contou com quem que ela tá namorando? E ela foi e me falou, contou. Aí eu, ah, mesmo? E eu falei. E ela falou, sim. Aí ela virou pra mim e falou assim. Eu tenho foto da namorada dela. Ela me mostrou a foto. E quando ela me mostrou a foto, era a foto da ex da fulana. E eu fiquei tipo, como assim? Então, eu expliquei pra ela que eu e a fulana estávamos namorando. E quando a minha catequese acabou, eu cheguei em casa e mandei mensagem pra fulana querendo de satisfação. E ela, claro, se fez de sonsa, como se não soubesse de nada. E disse que tinha visita e parou de me responder. No dia seguinte, eu avisei pra ela que eu ia sair com a Jennifer. Porque fazia tempo que eu não saía com ela. E aí eu mandei assim pra fulana. Vida, vou só num lugar, tals, com a minha amiga. Se você quiser falar comigo pessoalmente, tô lá. E ela disse, tudo bem, completou. Eu não quero te machucar e tals. Os papos dela parecia que queria terminar. Mas ela não falou que eu quero terminar. Ela disse que gostava muito de mim, que eu era especial. Mas ela não servia pra mim, que eu merecia alguém melhor. Tipo, tentando dizer que queria terminar. Só que eu não queria terminar com ela. E ela disse, tá bom, né? Se você diz. E completou. Ainda vou tirar seu bebê. Tchau. Beijos, gatinha. Bom passeio. Eu fiquei vermelha na hora. E na minha mente, era como se ainda estivéssemos juntas. Eu falei, tá, tchau, vida. E ela falou, esquece o vida. E eu tipo, o quê? O que ela tá falando? A gente só se chama assim. Sei lá, né? Ficou um pouco estranho. Ficou confuso. Não ficou nada concreto. E eu fui pro meu passeio. Disse tudo pra minha amiga. No dia seguinte, eu pensando demais, pedi pra Sofia comigo pedir aliança pra fulana. Hum, pra quê? Quando a gente chegou lá, na hora do intervalo, que eu fui falar com ela. Ela meio que pra gente terminar, pra ela devolver a aliança. Ela me responde. Eu terminei com você no domingo. E foi pra sala. E a minha reação foi puxar a Sofia pra entrada da escola e chorar. E eu fiquei o intervalo todo chorando. E a Sofia ouvindo atentamente. E eu falando. E eu falando com a fulana. Era importante pra mim. Tals. Como eu queria ela. Quando o intervalo acabou. Ou o intervalo acabou. Foi aí que a gente foi pra sala. E eu falei com a Beltrana. E contei tudo. Mostrei print e tals. E comecei a chorar. Mas graças a Deus, era aula de matemática. E minha professora de matemática é muito legal. E ela me adora. A professora perguntou por que eu tava chorando. Eu falei que era motivo pessoal. E já que a Beltrana tava passando mal. Saímos eu e ela da sala. Eu pra me acalmar. E ela pra tomar um ar. Fomos para a frente da quadra. Onde tinha internet. E aí eu fui no Instagram da fulana. E mandei mensagem. Falando pra ela não olhar mais na minha cara. E etc. O tempo passou. Estávamos no final do ano. E eu ainda gostava dela. Mas ela começou a fumar pódio. Ou seja, cigarro eletrônico. E eu fumava uma vez ou outra. Mas nunca dentro da escola. Diferente dela. Ela tinha uns comportamentos que eu não achava legal. Mas um dia a fulana e a Beltrana foram no banheiro usar o pódio. Lá tava eu segurando a porta da cabine do banheiro pelo lado de fora. Porque as portas da cabine são tudo podre. E uma menina me rechaçou de um outro dia. E sabia o que eu tava fazendo ali. Chamaram a tia do pátio. Aí lá a fulana e a Beltrana esconderam o pódio no bolso. Fomos para a sala. Depois me chamaram na diretoria. E eu admito que depois que isso aconteceu. Eu fiquei de atestado médico. Porque minha garganta inchou por dentro. E eu fiquei uma semana sem comer. E passando mal sem ir para a escola. Até que finalmente voltei para a escola. Só que sem poder falar com a fulana e a Beltrana. A minha turma toda começou a me odiar. Menos as minhas outras quatro amigas. Aquele do grupinho, sabe? Eu só pensava a fulana na fulana o dia todo. E por conta disso minhas notas diminuíram. E eu quase reprovei. Sim, coisa que nunca aconteceu antes. Foi eu tirar uma nota abaixo de sete. E eu fiquei de recuperação ao ponto de quase reprovar. Porque eu só conseguia pensar na fulana. E eu comecei a ter ataque de ansiedade. Uma coisa que eu nunca tive antes. Eu não dormia mais. Mas você lembra da minha irmã mais velha? Então, um mês antes de acontecer esse rolê. De parar de falar com a fulana e a Beltrana. Minha irmã mais velha descobriu que estava grávida de uma menina. E toda vez que vinha na minha cabeça de eu querer me matar. Eu lembrava da minha sobrinha e pensava. Não. Eu vou ser tia. Minha sobrinha precisa de mim. E eu falava para mim. Sua sobrinha vai precisar de você. E toda vez que eu olho para minha sobrinha de dois meses. Eu vejo que ela, mesmo sem saber. Impediu que eu fizesse qualquer coisa contra mim mesma. E toda vez que falo da minha sobrinha para minha melhor amiga. Ela fala que eu falo o dia todo dela. Que eu falo muito dela. Mas como que eu não falaria? Hoje eu tenho 14 anos. Isso aconteceu no final do ano passado. Ninguém da minha família sabe. Nem pode saber. Senão eu vou ser mandada para outra cidade com a minha mãe. Que é muito ruim. E eu não quero. Hoje vejo a Beltrânia filana. E lembro delas falando. Que seriam amigas para sempre. Que éramos inseparáveis. Mas agora eu sinto que não preciso mais dela. A única pessoa que eu amo e que eu quero saber é da minha sobrinha. Porque ela sim merece meu amor. Sabe aquela frase? Eu morreria por você, mas não deixaria você morrer por mim? É isso que eu diria para minha sobrinha. Toda vez que eu olho para ela. Dá vontade de chorar, sabe? Porque ela é um ser tão pequenininho. Como ela já significa tanto. E eu prometo que eu vou fazer de tudo para ser melhor amiga dela. Depois da mãe dela e do pai dela, claro. Bom, nessa história a gente vê alguns pontos. O primeiro ponto é que a amizade que ela teve ali. O grupo de amigas que ela teve. Acabou fazendo com que ela despertasse um outro lado dela. Que ela nunca tinha despertado. Mas não despertou só o lado emocional. Apaixonada. Um lado positivo. Automaticamente ele vem enregado de traumas. De bloqueios. De uma experiência ruim. Onde ela se entregou. Onde ela quis ser. Onde ela estava se desconstruindo como pessoa. Para se reconstruir dentro daquilo que ela acreditava que ela realmente gostava. E se pegou dentro de uma relação tóxica. De uma relação onde não existe reciprocidade. E isso fez com que ela se sentisse confuso o suficiente para querer ter pensamentos ruins sobre a própria vida. Pensamentos suicidas sobre si mesma, claro. E isso faz com que ela encontre um amor verdadeiro na sobrinha. E é muito bonito. Porque tem muitas histórias aqui no canal de pessoas que já pensaram em se suicidar. E elas impediram esse suicídio. Elas não executaram o ato de verdade. Porque realmente ouviu uma voz de um filho. Veio uma criança. E acabou mudando o destino. E é muito bom. É muito legal. Eu fico muito feliz de saber que Deus usa espíritos de luz tão pequenininhos. Seres tão inofensivos para curar as nossas dores. Igual ela falou no vídeo. Talvez a minha sobrinha de dois meses não saiba a responsabilidade que ela tem na minha vida hoje. Me manter viva. Mas é muito importante que você também não coloque esse amor em cima da sua sobrinha como uma forma de exigência. Deixe ela ser livre também. Ela pode gostar de alguma coisa que você não goste. Ela pode ser algum tipo de ser humano que você estranhe. Mas saiba que o amor verdadeiro ele passa por cima disso tudo. E é muito bonito ver que você conseguiu encontrar outro motivo para sorrir. E não tirar sua própria vida. E que você é uma adolescente de 14 anos de idade. Tem muitas coisas para viver na vida. Não tenha pressa. Se tornar adulto é um caminho sem volta. Nunca mais ser volta. Agora ser adolescente, ser criança, só uma vez na vida. Então aproveita. Aproveita o máximo que você pode. Tá bom? Deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. E manda sua história no stories canal dia de paulo arroba de meio ponto com. Um beijo. Até o próximo vídeo. A adolescência é um período marcado por muitas dúvidas, descobertas. Os sentimentos ficam muito mais intensos. E por isso a influência dos amigos, das amigas, causa um impacto muito importante na nossa vida. Por ela ser uma menina criada de uma forma mais rígida, ela se sentiu atraída pela fulana, que era criada de uma forma mais livre. Isso também a gente entende que houve até uma certa manipulaçãozinha ali. Ela se tornou amiga da Beltrana por causa da fulana. A forma como esse namoro aconteceu também não era uma forma legal. Um namoro às escondidas, só por telefone, sem um comprometimento real. Olha só, gente. A responsabilidade afetiva, ela deve ser trabalhada desde cedo. Se uma pessoa te dá uns sinais, assim, meio confusos, isso significa que esse relacionamento não é bom pra você. É nessa fase também que a gente vai descobrir e pode colocar pessoas na nossa vida, pessoas boas para serem nosso referencial. Eu achei muito interessante como ela colocou ali intuitivamente, né? Ela pegou como seu mecanismo de defesa dentro dessa tristeza, dessa turbulência que ela tá vivendo, o amor que ela tem pela sobrinha. Isso realmente vai fortalecê-la muito. Um outro ponto é a questão da família. Isso mais cedo ou mais tarde vai ter que ser trabalhado. Existem nas faculdades de psicologia um atendimento gratuito que é realizado por alunos que estão no estágio. São atendimentos muito bons. E existem também outras linhas terapêuticas. A constelação familiar, a psicanálise que é a área que eu atuo, que vai trabalhar os seus traumas, os seus desejos inconscientes. E olha só, fique bem, fique perto de pessoas que te apoiam. Se a tristeza vier bem forte, se abraça, respire fundo e pense o seguinte, isso com certeza vai passar. Tchau. Tchau. Tchau.